Fala galerinha, bom dia! Peguei uma gripe do caramba, tá fácil não, mas bora trabalhar né? Tenho o que fazer, bai? Vamos escolher aí, bora de pescaria irmão um pouco? 10 minutos, não tô com nada de bom e eu fiquei parado, carro desligado, economizando combustível. Mas é isso aí, como que tá aí por aí? Vocês pegaram a gripe também ou não? Rapaz, a tal da gripe incomoda demais, não tem como. Olha, 28, bora lá, bora lá. Opa! Vou nessa de 28, bora pegar o Brian, Brian O'Connor. Opa! Essa é boa, hein? Essa é boa. Aquela é longa. Fundar pra dentro desse sarandi aí agora. Fundar pra dentro do sarandi, 7h40 da manhã, horário de pico. E aí, vocês estão escolhendo corrida ou estão indo nas bagaceiras? Essa que eu peguei aí, pra falar bem a verdade, você é bagaceira, mas bora trabalhar. Ah, o passageiro cancelou. Opa, essa é boa. Essa é ótima. R$14,00, deu mais de 2 pilo KM. Essa é o Atemar. E a 99 tá igual uma louca ali, ó. Doidinha. Doidinha a 99. Bora pegar o passageiro. Chegando aqui já. Chegando aqui, chegando aqui. Ai, 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 ai. Fazinho. Galerinha, desejo a todos aí uma excelente quarta-feira. Ontem foi um dia muito fraco. E eu tava com gripe, eu não tava conseguindo trabalhar. Ontem eu tava podre, podre, podre. Eu não sou de tomar remédio, não sou de ir em médico, nem nada. Então, rapaz, eu tava um bagaço. Aí eu fiquei o dia inteiro rebentado mesmo, assim. Nossa senhora, tava mole de febre. Febre, febre, febre. Aí eu falei, ah, não, vou ter que tomar um remédio. Aí eu não sou de tomar remédio. Eu tomei uma novalgina, mil miligramas que tinha lá em casa da minha esposa. E aí, rapaz, bateu. Não deu 15 minutos. Eu já não tinha mais febre. Eu tava parecendo o Hulk. Forte, forte, forte. E hoje de manhã eu já tomei uma mil miligramas de novo. E tô no 12. Tô com gripe ainda. Tô ruim, mas tô trabalhando firme. Não tô desanimando, não. Beleza, galerinha? Tudo de bom pra vocês aí? Vou encerrar o vídeo aí que eu tô pegando passageiro aqui agora. Fechou? Valeu, um grande abraço. Deixa o like. É muito importante que vocês compartilhem com seus amigos. Dê um joinha e é isso aí. Valeu, tchau, tchau.